Voltou ainda Coisa normal para fazer uma viagem rápida até o santuário espiritual Eu ganhei alguma coisa extra se eu fizer o opcional Claro, realmente não, até porque eu não quero gastar minhas, ó Ops, errei o caminho Onde é que tinha uma perforcação que eu não prestei atenção? Aqui Ops, errei o caminho Ops, errei o caminho Ops, errei o caminho Ops, errei o caminho O que é isso? Não tem acesso por aqui? Não, eu tenho que dar toda a volta Então vamos para aqui do lado Então vamos para aqui do lado Um E aí E aí O que é isso? Arma quebrada Ah, é aqui mesmo Arma quebrada 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 Vamos lá. Vinho, 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 ok. Ah, estão aqui e já comem. Vinho, vinho, vinho. Arma quebrada Mote, fermento, leite, esquece de pôr Duas caixinhas, duas caixinhas Tinha que ser do escudo, né? Ai, destranca! Vamos! Muitos faltam, né? Obvio ainda Ah, preparo o ovo Opa, história Descubra ским Presipulado Ai, gente, escudo. Tem alguma coisa do lado de lá? Nossa, perdi metade da vida. Nossa, parem de aparecer, seus buchos. Ah, falta mais cinco armas. Nossa, perdi metade. Acho que também tem escudo, acho que tem área Tem escudo Tem escudo Tem escudo Tem escudo Se tivesse alguma coisa, vamos matar aqui na rua Falta Smogies! Se tivesse alguma coisa, não tem escudo Se tivesse alguma coisa, não tem escudo Não tem escudo Se tivesse alguma coisa, 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 não tem escudo Como é que eu chego ali? Como é que eu chego ali? Tô maluca, tem um baú ali. Tá, não preciso tecnicamente acessar ele é só continuar. Tá, isso não é bom. Tem uns quadrinhos, eu ignoro o resto. Ah, tem recompensa. Piera do sacerdote. Ah, melhor que eu me. Ó. Par. Vamos para onde agora? Tá, vamos lá falar com o pescador. Vamos, vamos, vamos. Ah, porque eu tô com mais peso do que eu tava antes. Ah, não, eu não posso, eu nunca estive lá. Tá, então, então, então. Vou seguir a estrada até chegar o quarto aqui. Aqui eu tô olhando pro lado errado. Estar lá. Estar lá. E aí Já, eu vou peoro aqui também. Tem uma área pra ressuscitar logo aqui, ó. Acredito que seja seguro. Vou fazer uma pausa pra fazer um café. Vamos lá, continuando. Aqui tá indo mesmo, aqui tá indo pro lado. Ué, pontinho, pontinho. Não, vamos continuar na corte. Não, vamos lá. Agora é sempre importante. Eu vou precisar pegar mais um para que... E aí E aí E aí E aí Minérios, minérios. Prata. Pedra lunar imperfeita, safira imperfeita, devolvi mais um. Mais prata de perto. Acá. Ali em cima. 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 Estrada. Sei lá onde está a estrada. Opa, mais ferro. Cristal de quartzo pequeno. Ali em cima. Ali em cima. Mais... Se inscreva no canal.